Jesus O evangelho poderoso de Jesus Purificador E edifica sua casa com amor O consolador Jesus Se você ainda não ouviu A mensagem da cruz Se ainda não conhece este homem Seu nome é Jesus O salvador A paz perfeita Para o teu viver Desperta, alerta, Jesus Ama você Agora a voz nova do evangelho Já entrou na sua casa Em toda parte que você quiser ouvir Não vai subir e mexer A paz, a liberdade, a verdade O caminho pra seguir A existência do ser humano aqui É Jesus o Redentor Se você sintonizar seu rádio Vai ouvir Vai ouvir Jesus Vai ouvir Jesus Conselheiro Conselheiro Pai da eternidade O príncipe da paz As boas novas As boas novas do evangelho Você não vai esquecer de amar Não vai ouvir Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe.